Casa do Valclore, no sétimo festival da música sertaneja, em 26 de abril de 1981, a dupla Marajó e Maragi. A música, composição de Carlos César e Tony D'Amito, Tropas e Boiadas. A música, composição de Carlos César e Tony D'Amito, Tropas e Boiadas. A música, composição de Carlos César e Tony D'Amito, Tropas e Boiadas. Vai, 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 vai saudade antiga, vai buscar. Quero rever, tropas e boiadas a passar. Ele contou-me das suas andanças e das restanças na sua chegada. Moças bonitas vinham à janela, pra ver passar a sua pionada. Falou também no caso da pintada, a docaiada dentro de um grotão. Quando se deu o escuro da boiada, onde perdeu o seu amigo, irmão. Vai, 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 vai saudade antiga, vai buscar. Quero rever, tropas e boiadas a passar. Caro menino, eu posso ser seu pai. Você começa a sua vida agora, mas amanhã, quando você crescer, Irá lembrar também da minha história. Que história esta que está escrita, em uma página empobreada. Você agora é parte do meu livro, que se intitula, Tropas e Boiadas. Vai, 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 vai saudade antiga, vai buscar. Quero rever, tropas e boiadas a passar. Vai, 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 vai E vai